Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tem mãos aqui Zblaze Beyond 3 Pro, último lançamento da Zblaze, relógio campeão com tela AMOLED e GPS, está aqui a caixinha do menino, e nós vamos aprender a conectar e a configurar, e é extremamente simples, mas para algumas pessoas iniciantes, eu vou ensinar algumas autorizações, melhor dizendo, que tem para dar aqui, senão o relógio não conecta. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar os detalhes. Pessoal, antes de iniciar a conexão do relógio, algumas pessoas já me perguntaram aqui, nos comentários dos outros vídeos que eu gravei sobre ele, esse smartwatch, ele é bom, qual o diferencial dele? Pessoal, ele tem GPS, ele tem tela AMOLED, uma tela gigante, olha só, de 2.15 polegadas, ele faz e recebe ligação, e aqui é alto-falante, onde sai o som, porém, ele não é a prova d'água, pessoal. Tudo que faz e recebe ligação, não aguenta a água. Como assim, Charles? Mas nada? Não, pessoal, aguenta IP67. Acidentes aquáticos, entrou, caiu rápido, você sacode, a água sai, enfim, uma chuva, lavar uma louça, nada mais que isso. Quer um relógio mais resistente? Procure algo que não faça e não receba ligação, que é o caso desse aqui, Zblaze BA1 de 2, esse não faz e não recebe, e tem GPS AMOLED também. Só que esse daqui, infelizmente, parou a fabricação, mas o Zblaze Stratos 2, ele continua em fabricação ainda, e ele tem uma resistência melhor. Pessoal, iniciando a configuração do smartwatch, vamos lá, na Play Store, e vamos clicar aqui, Zblaze Fit, Zblaze Fit, vamos lá. Ele já está instalado, já adiantei alguma coisinha, para o vídeo não ficar tão longo. Clicamos aqui em abrir, e vamos lá, iniciar a configuração. Selecione país, por favor, digite seu e-mail, palavra-chave, eu não vou fazer isso daqui para poder não esticar muito o vídeo, e se vocês não quiserem também, assim como eu, colocar todos esses detalhes, você vai clicar aqui em entrar sem conta. Aqui está pedindo, por favor, selecione uma região, e vamos colocar aqui Brasil, e agora, entrar sem conta, agora ele aceitou. E aqui, a gente vai ter que digitar alguns dados aqui, pessoal. Essa fase aqui, se você clicar terminar, ele não vai, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui sexo masculino, selecione métrico, data de nascimento, vamos colocar uma data qualquer aqui, confirmar. Altura, não vou mexer em nada aqui, só para poder ativar, aumenta 60 peso, passos, 8 mil passos, distância, vamos lá, objetivo de sono, 8 horas de sono por noite, olha só, estou saindo clicando aqui, só para poder adiantar o máximo a configuração, para o vídeo não ficar tão longo, em respeito a vocês, pessoal. O pessoal quer informação rápida, não quer encheção de linguiça. Clicou em terminar, preenche informação pessoal, informação pessoal, confirmar, e aqui, olha, ele está pedindo essa autorização, permitir que o app Zblaze Fit tire fotos e grave vídeos, durante o uso do app. Mais uma perguntinha, você clica aqui, permitir, permitir, tirar fotografia, vou colocar cancelar, e aqui, ele está pedindo, realmente aqui, olha só, digite Alcunha, Alcunha é um apelido, tá pessoal? Vamos colocar aqui, bom dia, só para poder liberar a tela do aparelho, olha só, e ele já terminou essa parte da configuração. Já estamos no dia do utilizador, e aqui vamos clicar em terminar, e aqui nós vamos dar um ok. Deu ok, aqui mais uma configuração, a aplicação precisa de pedir permissão, notificar para utilizar esta função normalmente. Clica em confirmar, mais uma vez você permite, e aqui a gente vai dar um ok para finalizar o vídeo. E aqui, notificação de app do dispositivo, e nós vamos lá em Zblaze Fit, está logo aqui embaixo, vamos dar mais essa autorização, muita gente esquece, mas você tem que dar todas as autorizações, para poder o smartwatch sincronizar com o seu telefone. Chegou aqui, vamos clicar aqui em estou ciente, espera zerar aqui do jeito que você viu, clicou e deu ok, volta uma tela, volta outra tela, e aqui já está meio caminho andado. Agora, em seguida, nós vamos aqui, sincronizar os dados, olha só, eu estou aqui, você dá uma atualizada nessa página, e agora em seguida, nós vamos partir para a configuração do smartwatch, ele está aqui do nosso lado, tem que deixar bem pertinho, aqui a telinha dele já está ligada, e vamos clicar em dispositivo, e aqui, clique aqui para adicionar seu dispositivo. confirma mais uma vez, e aqui vamos dar um permitir, permitir que o ZB Fit encontre, conecte-se, determine a posição relativa de dispositivos por perto, permitir, vamos lá, mais uma vez permitir, olha só, agora ele está ativando o bluetooth, que estava desligado no aparelho, clicou em confirmar, e aqui ele está perguntando sobre a localização, durante o uso do app, e aqui ele já está procurando, e como vocês viram, já achou aqui pessoal, já achou, vamos esperar a tela do smartwatch acender agora, procurando mais alguma coisa, vamos clicar aqui para adiantar, a conectar, a vincular dispositivo, em seguida, vinculação de conta, quando terminar o vermelhinho, a tela deve acender, está demorando um pouquinho, ok, voltar a tentar, e aqui está dando um recado aqui para a gente, dispositivo foi vinculado a outra conta, desvincule a outra conta, para poder vincular nessa conta, eu testei em outro celular, e ele está reconhecendo, que ainda está em outro celular, fiz isso aqui de propósito, para vocês verem que no ato de configurar, você tem que primeiro desconfigurar, de outro aparelho, para poder reconfigurar aqui, só um minuto eu já volto, pessoal, o smartwatch já foi desconectado da outra conta, e nós vamos voltar a tentar aqui, vamos ver se dessa vez ele vai funcionar, restaurar os dados de fábrica, voltar a tentar, sair da vinculação, e vamos aqui, está pedindo para restaurar os dados de fábrica, e vamos ver se a gente consegue lembrar aqui, antes de mais nada, vamos tentar conectar novamente, vamos atualizar a página, Beyond 3 Pro, e aqui pessoal, a gente não conseguiu novamente conectar, e aqui ele está pedindo, para restaurar os dados de fábrica, pessoal, a gente vai restaurar do smartwatch, explicando que a gente segura, três segundos aqui, e redefinir padrões de fábrica, vamos clicar aqui, pessoal, já fez a redefinição, ele já está perguntando, se pode ser pareado, como vocês viram, é bastante simples, para redefinir os dados de fábrica, pareado com sucesso, start, vamos lá, e agora vamos ver aqui, ele já está configurado, olha só, notificações, confirmar, e aqui novamente, agora, ele vai conectar, e aqui já apareceu a mensagem, parear, olha só, confirma aqui, parear, ok, e aqui, ele está atualizando o GPS, ele sempre atualiza o GPS, toda vez que você conecta, pela primeira vez, atualizando, vamos esperar chegar em 100%, update, smartwatch atualizado, configurado, conectado, vai confirmar, ele está aqui, olha só, Bound 3 Pro, ele marca aqui, a porcentagem da bateria, e aqui pessoal, o restante aqui, não tem muito segredo, aqui basicamente, a configuração, eu vou falar bem por alto, para não esticar muito o vídeo, e aqui, se você quiser, você pode mudar, seus mostradores online, olha só, e é bem simples para mudar, basta você dar um clique, e sincronizar com o mostrador, e ele é bem rapidinho, pessoal, olha só, já está sincronizando aqui, olha só que bonito, ele fica com essa linha amarela em volta, olha só, sincronizado, o watch face, já está sendo instalado, está aqui falando em inglês, ele vai demorar um pouquinho, vamos aguardar, instalado com sucesso, olha só, tela gigante, realmente, smartwatch bem grande, o acabamento bem bonito, desse smartwatch pessoal, não curti tanto a pulseira, para ser bem sincero, uma pulseira bonita, mas o material dela, achei muito leve, muito fino, poderia ter mais borracha, em vez de tanto plástico, mas voltando aqui, a configuração, vamos lá, e aqui tem contatos frequentes, definições de mensagem, aqui você pode colocar, para receber todo tipo de mensagem, e ele também, se conecta ao Strava, pessoal, já vou mostrar para vocês aqui, definições de lembrete, olha só, lembrete de alarme, lembrete do evento, alerta sedentário, lembrete de água, esse aplicativo, ele é bem completinho, pessoal, é um dos meus preferidos, lembrando que esse celular, esse smartwatch, aliás, ele não tem brilho automático, ele tem apenas, o All in Zoom Display, que a tela sempre ativa, é considerado ainda, o smartwatch intermediário, para a entrada, e aqui, configurações de mensagem, definições do sono, aí você pode ter aqui, movimento de olhos rápidos, ligar o REM, reduz significativamente, o tempo de funcionamento, da bateria, explicando aqui, definições de metodologia, e aqui agite, para tirar fotografias, e aqui o menu, essa parte aqui, que as informações, que nós já passamos lá, no início do vídeo, e aqui, é o que acontece no dia a dia, passos, distância, batimentos cardíacos, você pode configurar ele, para medir seus batimentos, o tempo todo, porém, isso gasta bastante bateria, tá pessoal, a Zblaze promete, até 14 dias de bateria, em modo moderado, e com esse tipo de configuração, vai reduzir drasticamente, estresse mensal, estresse mental, aliás, exercício, olha só, e aqui é o GPS, ciclismo, caminhada, aqui fala sobre o dispositivo, e você clicando aqui em ativar, ele vai para encontrar o dispositivo, e aqui ele tem mais definições, pessoal, olha só, aqui, você consegue reiniciar o dispositivo, tanto no smartwatch, quanto aqui no seu, no seu telefone, e aqui, olha só, a atualização do firmware, e ele já está atualizado, olha só, a versão mais recente, não é necessário atualizar de novo, aqui a seleção do dispositivo, da linguagem, caso você não tenha conseguido, olha só, ele está em inglês, vamos passar para português, ele tem o português Brasil, isso é bem legal, olha só, e agora ficou todo em nacional, aqui, bem simples da gente entender, se ele reiniciar o dispositivo, aqui, ele reinicia, vamos fazer um teste, vamos ver se ele funciona direitinho, e ele está reiniciando, e foi super rápido, significa que ele tem um bom processador, e um sistema operacional, bem leve, e aqui, como já falei, mais alguns detalhes, autorização de dados, enfim, e aqui, como já tinha prometido, onde você começa, consegue, melhor dizendo, conectar ao Strava, pessoal, o smartwatch bem simples, realmente, de configurar, tela gigante, AMOLED, som bem alto, faz, recebe ligações, e é uma ótima compra, links para a compra, vão estar na descrição do vídeo, se você não conseguiu conectar, de alguma maneira, deixa nos comentários aí, que eu vou tentar te ajudar, assim que possível, forte abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!